E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, galerinha do YouTube? Galerinha, no vídeo de hoje eu vou encher a minha banheira com cola Elmer! Gente, eu tô muito ansiosa pra fazer esse vídeo e pra isso eu vou utilizar cola Elmer's E eu vou utilizar cola Elmer's que é com glitter E essa cola rosa que brilha no escuro da Elmer's E, gente, pra encher essa minha banheira gigante eu vou precisar de mais cola do que essas duas aqui Então eu vou utilizar uma base Clear, olha só Então eu vou precisar dessas três colas pra fazer Vou utilizar a Borax pra ativar a nossa slime Mas antes da gente começar o vídeo Você tem cinco segundos pra se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações Quem já é inscrito, não se desinscreve e contar junto com a gente E é cinco, quatro, três, dois, um Você conseguiu? Então você é mais rápido que eu ansiosa pra fazer essa slime Gente, eu tô muito ansiosa Então, sem mais relações e vamos para o vídeo Ah, e lá no meu Instagram vou colocar uma foto que vai ser sobre esse vídeo E vocês podem lá curtir e comentar E, gente, a charadinha de hoje vai ser Como se fala 99 em chinês? Agora tem que usar a cabeça muito Mas não adianta eu pegar o tradutor Eu quero ver vocês aí pensando Então a charadinha é como é 99 em chinês No meio do vídeo eu vou falar Então não adianta aí os espertinhos pularem pro final Que vai estar no meio do vídeo pra eu falar a resposta Então, sem mais relações e vamos pro vídeo Vou começar então com a cola Clear, como eu falei pra vocês Então, vamos lá Vou colocar a cola Clear Gente, essa banheira é gigante Será que eu vou conseguir encher ela? Será que eu vou conseguir fazer uma slime linda nessa banheira? E eu acho que eu vou precisar de mais cola Clear, gente Faz o seguinte, vou fazer em camadas Agora eu vou colocar essa daqui E daí se eu precisar eu coloco mais Clear e essa Pra ficar bonito em camadas Então, vamos lá Agora eu vou colocar essa aqui por cima Não, um pouquinho mais Gente, a nossa banheira vai ficar muito linda Peraí aqui Pronto Vamos terminar e colocar a cola com glitter Ai, gente, essa cola é muito linda Então, vamos lá As duas colas vão correr juntas Olha ali, gente Que linda Olha Deixa eu ir pra esse lado Ai, mas as duas são lindas Uma tem glitter e a outra brilha no escuro Essa vai ficar linda E ainda por cima é gigante Porque olha o tamanho dela Depois de meia hora Eu consegui tirar E ainda faltou Eu tô com uma pena de misturar Porque essa banheira ficou muito linda Olha só Merece um Oscar de A banheira mais bonita E ela vai virar uma slime Espero que a slime mais bonita também Agora Vamos misturar Gente Antes eu vou dizer A resposta da charadinha E a resposta De 99 em chinês é Quagichem Entenderam? Quagichem Gente Na primeira vez que eu escutei isso Eu ri muito E se você gostou dessa charadinha Compartilha o vídeo com seus amigos E com as suas amigas E também compartilha Essa banheira maravilhosa de slime Então vamos lá misturar Gente Olha isso Olha só Olha que dó Misturando Olha Gente Vai ficar muito linda Olha só Agora Ela vai ficar deslumbrante Olha isso Olha isso Daqui Não Gente Essa slime Eu acho que vai ser a mais bonita Que eu tenho E uma das maiores Porque ela ficou muito grande Será que ela vai brilhar no escuro? Bom Na cola dizia que brilha Depois a gente pode até fazer o teste Vamos começar A ativação Então Tô com uma pena de ativar gente Já tá ficando aqui o ponto aqui no lado Ó Vai precisar de bastante bordes Porque ela é grande Mas eu vou ir com calma Porque é a primeira vez que eu faço slime com cola Elvers Então Olha Vai ficar uma maravilha Galerinha Já terminei de ativar ela E olha só Como ela ficou bonita Ela ficou um rosa bebê Com glitter E ela vai brilhar no escuro Pelo menos a gente vai fazer o teste E olha só Já vou tirar ela dali Eu vou tirar a banheira pro lado Pra gente mostrar a slime Primeiro eu vou tirar a slime E depois eu vou Força que ela tá pesada Eu acho que tem mais de um quilo de slime aqui dentro Pronto Olha só Como ela tá boa Gente E ela tá gigante E ela tá gigante Ela tá mega clique E ela tem muito glitter Olha só Olha só Ela estica muito Olha só Tá muito boa Será que ela vai fazer uma bolha gigante com ela Vou tentar Vou levantar Porque é melhor pra fazer bolha Em pé Então Mas então foi isso galera Esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado Da minha banheira gigante Mas gente Vou contar um segredo pra vocês Ela não era tão gigante assim Olha o tamanho da minha banheira Ela era bem pequenininha Isso se chama Efeito Eu coloquei ela aqui na frente Vocês estavam bem aí E ela parecia maior que eu Mas não Ela é menor E olha só Como ficou o nosso slime Eu tô amando esse slime E ela ficou muito boa E se você gostou Não se esquece de deixar O seu like Se inscreve aqui no nosso canal Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo E é isso Um beijo Ah galerinha Se vocês querem que eu possa mais vídeo testando Ou fazendo com cola Elmers Que eu tenho duas aqui Coloquem aqui nos comentários Eu tenho essa glitter aqui azul E essa aqui brilha no escuro amarelo Então coloca aqui nos comentários Se você quer que eu continue fazendo Com cola Elmers Então é isso Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau